Depois de mais de 20 anos, com o mesmo plano de saúde, a Márcia sentiu no bolso o aumento da anuidade e tomou uma decisão. Em função do aumento, que todos os anos tem valor abusivo e a falta também de atendimento em algumas redes que eles estão descredenciando, eu optei em cancelar o plano e tentar migrar para um inferior para não ficar totalmente descoberta, porque a UPA está muito cheia. Para quem utiliza planos individuais ou familiares, os preços vão ficar ainda mais altos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou o ajuste de 15,5% desses convênios. Esse é o maior aumento anual registrado desde o ano 2000. A medida vai impactar contratos de aproximadamente 8 milhões de beneficiários, o que representa mais de 16% dos usuários de planos de saúde do Brasil. O aumento de 15,5% é o valor máximo que os convênios podem aplicar e é válido para o período de maio deste ano até abril de 2023. Este reajuste preocupa a categoria médica a partir do momento que impacta pela possibilidade de redução do número de conveniados, o que leva a uma redução dos pacientes que vão utilizar os serviços médicos. Preocupa também porque este reajuste deve ser aplicado também na majoração do valor do atendimento médico, e não apenas para aumentar o lucro de quem explora o médico como um mero prestador e fornecedor de trabalho. Os planos coletivos ou empresariais ainda não sofreram modificação. Esses convênios não têm valores de reajuste pré-estabelecidos, mas segundo a previsão da ANS, eles podem... A ANS, eles podem...